Dia 25 de janeiro de 2024 Foi o dia que a gente descobriu que você tava vindo Isso tudo mudou muito a nossa vida Mudou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de planejar E pra gente tá sendo um choque até agora É, e às vezes eu venho aqui, ó Pra falar com você um pouquinho Pra ver como é que você tá Pra ter uma conversinha com você E aí, tá tudo aí dentro? Tá legal? Tá bacana? Tá quentinho aí dentro? Te amo Mas estamos muito felizes que você tá vindo Fomos ao médico algumas vezes Não sabemos se você é menino ou menina ainda A gente comprou a sua primeira naninha Compramos algumas roupinhas também pra você Nossa mãe adorou esse macacãozinho aqui, ó Vai ficar muito bonitinho Compramos essa calça aqui Muito bonitinha Tem um bórezinho que combina com a calça Tem mais coisa também Só que se eu ficar mostrando aqui O vídeo vai durar uma hora Tem esse bórezinho aqui Muito bonito A minha experiência de quando eu descobri que eu vou ser pai Não foi muito simples Confesso que eu entrei em surto Eu fiquei por alguns dias em choque Sem saber o que fazer Mas fiquei muito feliz Tem a sua irmã que tá ansiosa pra te conhecer, ó A cara dela de ansiedade pra te conhecer De feliz, ó E também tem seu irmão Pra você conhecer, ó Aqui, ó Né, Spock? Tá feliz pra conhecer? Hum? Tá feliz pra conhecer? É? Não, sem lamber Dá um e E hoje A gente já se prepara pra te receber Até então, sua mãe e eu A gente tava bem assustado Né Ouvindo seu coração bater E vendo você ali naquela telinha Foi uma coisa que mexeu muito com a gente Queremos te receber da melhor forma possível Hum, nice Good